Período de quarentena aqui mostrando como é que está o centro da nossa querida cidade de Heriutaba, movimentação pequena, apenas as lojas que são determinadas abertas e o galpão da feira ali, aqui fechado, você observa aqui, mercantil, movimentação pouca, tarde desse dia 1º de abril de 2020, mostra ali a igreja matriz, movimentação muito pequena de gente aqui, eu começo tendo um prejuízo, que é a praça da igreja matriz de Heriutaba, ali é a igreja matriz de Heriutaba, Heriutaba fica na zona norte do estado do Ceará, lá fica um pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, pouca coisa, é a igreja matriz de Heriutaba, as pessoas mantendo aqui, as pessoas estão demonstrando educação também, muitas utilizando a máscara, isso é muito importante, essa máscara ela é necessária que a gente use, mesmo que não esteja doente, exatamente para que a gente não receba salivas e nem transmita para ninguém, fila também ali da casa lotérica sendo respeitada, as pessoas mantendo a distância uma das outras, isso é importante, eu estou dando uma volta aqui, no quarteirão, tem inclusive um guarda fazendo a segurança, aí ó, casa lotérica, e as filas aqui estão sendo respeitadas à distância, as pessoas estão demonstrando educação, isso é positivo, é bom, e tem um guarda controlando a fila também, que é muito importante, pois é, pouca movimentação aqui no centro da cidade de Heriutaba, para você que está assistindo aí o nosso canal, dê like, se inscreva, e participe, pronto gente, mais uma vez, canal Brasil Ximenes com vocês, grande abraço, aqui já é outra rua de Heriutaba, é a rua 25 de setembro, pleno coração, é aqui onde acontece a feira livre, e movimentação assim ó, algumas pessoas utilizando máscaras, outras não, a gente mostra para você aqui, a gente encerra por aqui gente, nossa participação, grande abraço, dê like, se inscreva no canal, Brasil Ximenes, andando aqui nas ruas de Heriutaba, cidade muito boa, fiquei tranquilo aqui em Heriutaba, e acho que ficou bacana, legal, sabe por quê? Porque eu vi as pessoas mantendo, a distância na fila, e tem um guarda controlando, eu acho que, é essa a tendência de algumas cidades, fazer isso, botar uma pessoa para controlar as filas, a distância das pessoas de uma para a outra, como vocês observaram, isso vai melhorar muito, as pessoas não estão considerando o risco, nem o perigo, como quem está precisando, que tem alguém da família que chegue, adoeceu, que essa própria pessoa adoeça, para sentir o drama, porque pela forma como estão se comportando, é essa a impressão que a gente tem, hoje primeiro, de abril, de 2020, valeu, o comércio parado, tudo tranquilo, vamos em frente, que atrás vem gente, gente,